Oi, pessoal. Então, no vídeo passado, a gente estava falando sobre sessões críticas em OpenMP. A gente estava comentando sobre o pragma OpenMP Critical, que permite você criar regiões que definem sessões críticas dentro do seu código e você pode, inclusive, colocar nomes nessas regiões críticas. A limitação dessas regiões críticas, contudo, é que elas precisam ser definidas em tempo de compilação. Se o número de regiões críticas distintas que você quer criar depende de algum parâmetro que você só vai saber durante a execução do seu programa, isso aqui não serve para o que você precisa. Porque, por exemplo, no nosso programa de produtores consumidores, nós estávamos querendo criar uma região crítica independente por fila de cada thread, ou seja, independente por caixa postal. Só que o número de caixas postais, ela depende do número de threads que foram criados, e o número de threads que foram criados depende da entrada do usuário. Então, a gente não pode, a gente poderia até pensar assim, ah, então eu vou criar 50 regiões críticas aqui, usando o Critical, cada uma com o nome, uma chama 1, outra chama 2, 3, 4, 50. Aí basta o usuário mandar o programa rodar com 51 threads que o seu programa para de funcionar. Então, o que a gente queria era algo mais próximo de p-threads, onde a gente quer um mutex à vontade, conforme a necessidade. E a gente quer fazer isso em OpenMP. Então, em OpenMP, a gente pode fazer isso usando o que eles chamam de travas, ou locks. E ela funciona de maneira muito parecida com o que a gente fez com mutexes em p-threads. Então, ela é uma estrutura que vai funcionar mais ou menos assim. Esse é o rascunho do uso. Inicializa a estrutura de lock, né, tenta obter a trava. Se ela já estiver travada, minha execução vai ficar esperando até que ela seja liberada. Faça a sessão crítica, destrava. Se é muito parecido com o que vocês estão lembrando de mutex, você fala, é igual? É, é igual. É quase a mesma coisa, né. E no final, quando você acabou de executar, você não precisa mais daquilo lá, você destrói a estrutura do lock. Aí você fala, nossa, é igual mutex? Quase, né. Está aqui as funções para você criar e usar uma trava em OpenMP. Você tem uma função OpenMP InitLock, que cria um lock. Você tem o SetLock, que é o equivalente a travar o mutex, né, a travar, a pegar o uso exclusivo dessa trava. Você tem o OnsetLock e você tem o DestroyLock, tá. O OpenMP, ele oferece outras versões da trava, que são travas, por exemplo, reentrantes, né. Lembrem que a gente tinha esse MP Threads, mas a especificação não dizia exatamente o que acontecia se você tentasse travar uma mutex que já estava travada no mesmo thread que travou ela originalmente, né. Algumas implementações de POSIX Threads permitiam que isso acontecesse. Outras implementações tinham um comportamento não definido. Então, ela podia travar, podia passar, a gente não sabia o que acontecia. A única coisa que a especificação do P Threads garantia é que, se duas threads diferentes tentassem travar o mesmo mutex, uma ia conseguir e a outra ia ficar esperando, né. Já no OpenMP, isso é definido. Então, você tem travas que são reentrantes, ou seja, uma mesma thread pode travar a mesma trava quantas vezes ela quiser, e também é garantido que se dois threads diferentes tentarem travar a mesma trava, um deles ia ficar esperando, tá. Atenção, porque nesse sentido, essas travas do OpenMP, elas funcionam de uma maneira parecida com o LOX, o número de travas que você fez, o número de vezes que você travou, é o número de vezes que você tem que destravar para que tudo fique consistente, tá. Então, para usar, é muito parecido com o que a gente fazia com o P Threads, não tem segredo. Como é que fica a nossa solução lá do produtor consumidor, das nossas filas, usando essas ideias de travas? Bom, a gente saía disso aqui, então, né, do Enqueue, que fazia um Pragma OpenMP Critical, né, ou seja, se realizava o acesso a todas as filas do programa inteiro, para isso aqui, a gente pega uma trava, né, a trava agora faz parte da nossa fila, né, então a gente tem um ponteiro para a fila que tem uma entrada dentro do Struct lá, que é a trava dela, agora então, quando a gente criar a fila, a gente coloca uma trava dentro do Struct lá também, então a gente pega, set o lock, faz o enfileiramento que a gente precisa fazer, e unset o lock, tá. Qual que é a diferença disso para isso? Qual que é a diferença desses dois? A diferença é que, na primeira versão, só um Thread consegue enfileirar em qualquer uma das filas do programa por vez. Na segunda versão, só um Thread consegue enfileirar em uma determinada fila por vez. Então, se todas as Threads estiverem tentando enfileirar um em cada fila diferente, todas as Threads conseguem enfileirar ao mesmo tempo, né. Então, a gente, com isso, a gente ganha mais desempenho, a gente consegue mais, é... mais paralelismo, a gente consegue tirar muito mais proveito do nosso processador, porque a gente não está serializando a execução. Beleza, esse aqui é o Enqueue, né, o cara que enfileira. E o cara que desenfileira? Fica bem parecido, né. Então, a gente tira o Pragma OpenMP Critical e coloca o Set Lock e o Unset Lock em volta. A trava, agora, ela é só dentro dessa fila, né, e continuando, essa trava, ela só está quando a fila tem tamanho 1, né, que é aí quando a gente tem o acesso para a cauda ali, que pode ter alguma... alguma condição de corrida. Se a fila tiver mais de um elemento, a gente não precisa nem desse lock, né, então esse cara fica só no caso, quando a fila só tem um elemento lá. E, de novo, então, agora, a gente diminui o nível de contenção que pode acontecer para o acesso às nossas estruturas. E, efetivamente, agora, todas as threads conseguem estar enfileirando ao mesmo tempo, contanto que elas não estejam tentando enfileirar na mesma fila, né. A trava é por filas. Então, comparando com o que a gente tinha feito com P-Threads antes, a gente tinha algo como coarse grain locks e fine grain locks, né. Então, a gente saiu de um negócio que era completamente coarse, ou seja, de grão grosso, a gente travava o programa inteiro e só um pedaço do programa, independente do que ele estiver fazendo, conseguir acessar aquela região crítica, né, para algo que é mais... um grão mais fino, né. E, no nosso caso, esse grão mais fino, ele permite o maior paralelismo entre as threads que estão trabalhando, né. Nesse caso, então, é mais interessante. Tudo bem? Bom, algumas ressalvas que a gente tem que fazer aqui sobre o uso dessas ferramentas, do Critical, do Atomic e dos Mupexes aqui, né, que na verdade são Mupexes, eles chamavam de locks no OpenMP. Você não deveria misturar diversos tipos de exclusão mútua para uma sessão crítica, tá. Então, por exemplo, essa primeira parte aqui. Eu estou fazendo OpenMP Critical e atribuindo um valor a Y, sei lá, que é F de X, né. E aqui eu estou fazendo um Atomic Y++. Como esses dois tipos aqui de exclusão mútua são independentes, né, são coisas diferentes, Critical e Atomic são coisas diferentes, o que vai acontecer é que você não tem a garantia de que esses dois caras aqui vão ser rodados de maneira excludente, né. Isso aqui não é uma sessão crítica garantida. Porque Critical exclui o uso de outros Criticals. Atomic exclui o uso de outros Atomics, tá. Então, pode acontecer muito bem de esse cara rodar, depois de esse rodar, você não deveria estar misturando, tá. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. O OpenMP, ele não garante que as travas sejam justas. Então, o que pode acontecer? Imagina que você tem um laço que está rodando ali e tentando entrar em uma sessão crítica que quer somar o valor em alguma variável, no computador lá. Quer fazer X++ e você botou lá. Pragma OpenMP Critical. Aí você tem um outro laço, um outro thread, que está fazendo a mesma coisa. X++ lá rodando sem parar e ele também está no Critical. Não há garantia que o OpenMP vai dar uma oportunidade de um laço rodar se o outro também rodar, depois que o outro rodar. Pode ser que ele fique dando sempre a oportunidade para o mesmo laço rodar, num thread só rodar e outro thread fique lá sem fazer nada, né. O nome técnico disso é Starvation, a gente falou um pouco disso antes, né, que é quando um thread não vai receber nunca a chance de rodar, tá. O OpenMP não garante, a especificação não garante que vai ser justo. Existem algumas implementações de OpenMP, que vocês aí têm que olhar na documentação para ver qual que é o caso, tá, mas existem algumas implementações de OpenMP que garantem um pouco mais de justiça na hora de fazer a distribuição, tá, mas a especificação não fala nada a respeito. Se você precisa fazer alguma coisa desse jeito, você tem que fazer o controle de alguma outra maneira. e terceiro ponto, aninhar as estruturas de exclusão mútua, né, fazer nesting, né, em inglês, de exclusão mútua, pode dar shabu. Então, vamos olhar esse exemplo que eu coloquei aqui. A gente tem essa função aqui, que está protegida como critical, que dá aqui y igual a f de x. Então, para atribuir o valor a y, ele vai chamar a função f de x e f de x está dentro de um bloco critical, ou seja, dentro de uma seção crítica. Tá aqui a f de x. E a f de x, aqui dentro, olha o que ela faz. Ela fala aqui z é igual a g de x e faz qualquer outra coisa aqui. Tá dentro de um bloco crítico também. Pragma OpenMP critical. Isso aqui, então, x vai ser chamado dentro de um bloco critical. e aqui g é chamada dentro de um bloco critical, que é dentro da função f, que foi chamada dentro de um bloco critical, né, então, a chamada de f está dentro de critical. E a gente aqui dentro está chamando z dentro de um outro critical. A gente tem um critical dentro do outro. Ou seja, tem criticals aninhados. Quando você fizer isso, é garantido, a especificação garante que o seu programa vai travar. Tá? Porque você está tentando entrar na sensação crítica, mas já tem alguém dentro da sensação crítica. Então, criticals, blocos criticals, não são reentrantes. Tá? Isso aqui é garantido que vai causar uma trava, um deadlock no seu programa. Tá? Vai rolar um impasse no seu programa. Muito bem? Ok. Então, no próximo vídeo, a gente vai ver um pouquinho de exemplo de como a gente usa tudo isso que a gente escreveu aqui. Por exemplo, uma modificação matriz vetor. fazer os últimos comentários sobre o PNP e as nossas conclusões. Até lá.